Se liga galera do canal, é nóis aqui em casa de Boa na Lagoa, tranquila no Rio de Janeiro, sossegadamente tranquila. Tá tranquila aí meu? Sim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, vamos embora. Ah, o desafio de hoje é maravilhoso. Deram aqui pra gente algumas figurinhas, né filho? E nós temos que descobrir nessas figurinhas, nesses emojis. É emojis? Como é que fala? Emojis? Hã? Emojis. Filho da peste, sabe mais do que a mãe. Ah, miserável. Parabéns. Nesses emojis, qual é a música? Quem é o cantor do emoji? Tem que acertar a música. Vamos acertar? Vamos. A primeira eu já sei. Então peraí, vamos fazer o seguinte. Uma pra você e uma pra mim. Tá. Primeiro começa comigo, depois você. Depois eu vou, depois você. Beleza. Esse primeiro emoji é seu, vai. É um passarinho e um fogo. A música eu já sei, mas eu só sei uma parte. Vai. Um pássaro de fogo. Isso. É um pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Né? Isso aí mesmo. Ponto pra ele, né? Mãe. A senhora. Percebeu que esse passarei azul parece com aquele passarinho ali do quadro que tá ali na torneira. Ali, ó. Ali. Parece. É, amiga. Olha só. A próxima é uma rosa e uma espada. Eu acho que é uma música minha. A rosa e a espada. Um dia você vem com a rosa. Outro com a espada. Agora é um menino. Um símbolo do proibido e uma coisa chorando. Não sei qual é. Não faço ideia. A outra eu também não vou saber. Sei não. Essa daqui não sei não. Homem não chora. Homem não chora. Gente, tá muito difícil. Mãe, vai. Tem mais música? Ah, tem mais. Um milho. Um milhão. Um e um milhão que é a minha música. Um milhão. É... Não sei como é que é não. Um e um milhão. Cadê? Dois anos sem cantar? Tá difícil de lembrar. Acerta a resposta. Acerta a resposta. Agora, é uma pessoa pensando, um telefone, o casal, a pessoa e depois chora. Pensa em mim. Chora em mim. Caraca! Pensa em mim, chora em mim, liga pra mim. Boa, filho! Gente, eu não me liguei. Juro por Deus. Que menino inteligente. Ah, agora começa comigo. Vai. Essa é de dois anjos e um microfone. Os anjos cantam. E os anjos cantam nosso amor. Boa. É muito fácil. Tá muito difícil. E a interrogação, o olho e a mentira? A senhora sabe qual é? Opa! Pergunta para os olhos da mentira. Correio. Ai, presta atenção. Eita, meu filho. Ah, eu só sei. Qual é? Não, mas... É que eu não me lembro como é que é, mas eu sei qual é. Como é? Nenhuma palavra? Não sei as palavras. É que eu me esqueci, gente. Mas eu não sei. Peraí, 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 peraí. Tá, vai. Você é fogo e eu sou paixão. Não? Ah, isso aqui tá mais pra expul... Foguete, né? Tá mesmo. Tem nada a ver com o meteoro. Ah, isso eu sei. Qual é? Trem bala, olha. Isso. Mas é que botaram o metrô. Agora o metrô dá bala. Trem bala. E a vida é trem bala, parceiro, né? Ó, quando o meu é bom, a abelha sempre volta. Acertei. E essa aqui? A ligação, o telefone e o telegrama. Me liga, me manda o tele... Essa? Me manda o telegrama, uma carta de amor. Ah, e agora? A lua me traiu... É não? Qual é essa, filho? Não faço ideia. Perdi. Ué, agora eu. Eu já sei qual é essa. Qual é? Muito bem. E essa aqui? Não faço ideia. Será que essa foi? Uma fada? Ó, tem uma fada e tem um martelo. Passa... É. Carpinteiro. Não, Antônio Elias. Ah, o carpinteiro batendo a porta. É isso aí? Não, é louvor, mas aquela lá. Um carpinteiro. Ah, um conto de fadas e um carpinteiro. Ah, acertou. Agora essa? Essa música é sua. Nossa. Sério? Rapariga, não? Quê? Esse hambúrguer não é rapariga. Daí, se esse hambúrguer é um rapariga, daí tem que botar o não. Não, não, não pode comer não. Não pode de gozar não. Não sei. Eu não sei muito bem. É um hambúrguer, um proibido e uma couve-flor, rapariano. Uma couve-flor não, mãe. Isso aí é um brócolis. É uma música que tem comida? Ah, podia ter ficado mais fácil. Aí você tem dificuldade. Se tivesse botado uma coisinha aí, dá pra entender. Eu vou fazer uma coisa, troca o brócolis por uma grade. Prisão sem grade. Não, tu tem alguma música, Prisão sem grade? Regime fechado? É isso aí. E o que diabo é esse brócolis aqui, fechado? É só o regime, né? Tem nada. Fico tarde demais, pariu. É só o regime, galera. Boa. Boa. Ai, meu Deus. Batum. Ah! Batum de sereio. A lua me traiu. Peraí. Mãe, isso aqui é o nosso planeta. Com uma carinha de choro. Como assim a lua me traiu? Isso aqui nem é uma lua. Você não. Ah, não. Isso aí é fácil. É fácil depois que você leu, né? Porque até agora você não tava. É... Vou dar uma dica. Não, não vai dar dica. Não vai dar dica. A gente pega certo. Não, mas não vai conseguir. Mas é fácil. Onde? Que é da Marília Mendonça. Todo mundo. Todo mundo... Todo mundo chora. Não. Eu sei qual é essa aí. Qual é? Não esqueci qual é, mas é... Alguma coisa. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. É porque não veio da cabeça. Ó, se tá plantando até, pode até ter um bocado de pessoa aí na foto. Todo mundo vai sofrer. É verdade. Uma galera, ele quiser. Olha só. Eu vou pegar o microfone do carro do ovo. Né? Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos. É... Uma pista. Uma mulher grávida e um neném. Eu vou andando na pista com o meu nome. Não sei. Eu não conheço essas músicas. É fácil, né? Isso aí é de uma dupla que você gosta muito. Uma dupla que eu gosto muito? Das antiga. Ah, eu não sei não. Só foram melhorados a rir. É dele mesmo. Opa! É, então... O que é a primeira coisa que tem? Nesta longa estrada da vida... Estrada da vida. Ô, mas podia ter aqui a vida. O coração... Não sei. Não, tá legal isso aí. Tá... Dá. Tá difícil. Tá, hambúrguer. Eu pareci. Ah, cara. Não chores mais. Oh! Manchareza. Acabou! Acabou! Feito tudo já? Acabou, galera! Eu acho que eu fiz mais pontos. Ou foi você? Ô, mãe, eu acho que eu entendi uma coisa mais. O quê? Vocês não entendem nada. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês também aí em casa tenham brincado, se divertido. Porque é legal você pegar alguém aí da família pra ver esse vídeo aí, ó. E ficar tentando adivinhar que música é. Gostei desse vídeo. Um beijo pra vocês. E aproveitar pra mandar um beijo muito especial pra todas as crianças que estão em casa. Tchau, coleguinhas! Oi, oi, oi!